Um homem morreu depois de ser agredido e ficar gravemente ferido em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Eu converso novamente ao vivo com um repórter Roberto Tomaz para saber outros detalhes. Entre eles, Roberto, se esse homem já foi identificado. Não, Saulo, ainda não foi identificado, que se sabe que ele é um frequentador de um albergue na região do bairro São Cristóvão, aqui em Governador Valadares. E segundo informações, ele foi agredido por três pessoas na noite de ontem e chegou a ser socorrido para o hospital, mas perdeu a vida por causa da gravidade das lesões causadas. E segundo informações, foram por golpes de bastão e garrafadas na cabeça desse homem. Segundo informações também recolhidas no local, é que essa pessoa não se sabe qual é o motivo do desentendimento dela com esses outros três suspeitos, que não foram identificados também, nem mesmo repassada a motivação do crime, porque ninguém quis falar sobre esse caso, Saulo. Então, imperando, mais uma vez, a lei do silêncio numa violência tão grave, tirando a vida de um homem aí que estava em situação e sempre usava o albergue como abrigo. E também não se sabe o motivo dele estar fora da instituição e ter sido agredido violentamente na noite de ontem aqui no bairro São Cristóvão, próximo à TV Leste, no bairro Vila Rica, né? Saulo. Saulo. Saulo.